Eu vou conversar agora com o juiz federal Ricardo Rabelo, presidente da Associação dos Juízes Federais de Minas Gerais, a JUFENG. Então, Ricardo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Justiça para Todos. Eu que agradeço, Samuel. É uma oportunidade estar aqui e conversar sobre um assunto tão importante para a Justiça Federal. Então, Ricardo, nós falamos no início do nosso programa que há mais de mil dias existe uma proposta de emenda constitucional que foi aprovada no Congresso Nacional e que está parada no Supremo Tribunal Federal por uma liminar. A criação desses quatro novos tribunais regionais federais é importante para a Justiça Federal? É realmente necessário? É importante e é necessário. Para falar dos novos tribunais é preciso voltar ao passado, Samuel, e pensar na Constituição de 88. Foi ali naquela época que se desenhou um novo modelo de funcionamento da Justiça Federal. Como? A partir da criação de tribunais regionais. A Constituição veio e criou cinco novos tribunais. Regionalizou a Justiça Federal, que até então era. Tinha suas varas federais e os recursos iam para o extinto Tribunal Federal de Recursos. Que hoje é o STJ. Que hoje é o STJ. A Constituição criou essa regionalização, que foi muito bom para desenvolver e para aprimorar os trabalhos da Justiça Federal, seja do ponto de vista administrativo, funcional e, sobretudo, para distribuir a Justiça para aqueles que a procuram. Foi muito importante. Após um forte momento de interiorização da Justiça Federal, aquele modelo, com cinco novos tribunais regionais, federais, criados pela Constituição, tornou-se obsoleto, tornou-se antigo, tornou-se defasado, vamos dizer assim. Era preciso, então, criar novos tribunais. Até porque a base estava crescendo, a primeira instância crescendo, com a interiorização. Exatamente. Como havia uma interiorização forte, uma tendência de interiorizar, o que é sempre muito bom porque aproxima o cidadão da Justiça, no caso da Justiça Federal, ao mesmo tempo não havia um movimento tendente a fazer a expansão do segundo grau. Foi nisso, então, pensando nisso, preocupado com aquele volume acentuado, crescente de processos no segundo grau, foi que um grupo de juízes federais de Minas Gerais resolveu procurar o Congresso Nacional por meio de um projeto de emenda constitucional. E depois, as forças políticas de outros estados aderiram também a este ideal de melhoria do segundo grau, como o Paraná, como o Manaus, o Norte, como a Bahia, se engajaram neste projeto de emenda constitucional e o que era apenas um modelo menor, tornou-se um modelo que hoje desagou em quatro novos tribunais regionais e federais. E por que essa distribuição? O que critério escolheu esses estados para sediar esses novos TRFs? Olha, o legislador foi correto quando fez esse projeto de emenda constitucional 544, porque ele distribuiu para estados que realmente necessitam, como Minas Gerais, que está atrelada à primeira região, que tem um volume considerável de processos, o Paraná também, que tem uma massa de processos considerável, sobretudo porque ficará junto com o Mato Grosso do Sul, deixando São Paulo cuidar, então, do seu estado apenas, ficando apenas uma região, a terceira região. O Norte facilitando o acesso das pessoas que têm dificuldade de vir a Brasília pela região para ter seus recursos julgados. Enfim, e a Bahia e Sergipe também, que proporcionarão um novo modelo à quinta região, o Nordeste. Então, Ricardo, e como é que foi a tramitação dessa proposta de emenda constitucional no Congresso Nacional? Ela teve início no Senado Federal e depois foi encaminhada à Câmara dos Deputados. Foi um processo lento, mas já amadurecimento, que demorou cerca de 12 anos. No decorrer, houve atos públicos, várias sessões, vários segmentos da sociedade, todos se uniram para a aprovação dessa emenda constitucional. E em dois turnos, né? Sim, ela foi votada em dois turnos, tanto na Câmara dos Deputados, quanto no Senado. Ou seja, o Congresso Nacional, o povo brasileiro, manifestou o seu desejo de criar esta emenda constitucional e criar esses novos tribunais federais. Então, Ricardo, como é que se explica uma proposta de emenda constitucional como essa, aprovada em dois turnos na Câmara e no Senado, ou seja, aprovada pela maioria absoluta dos parlamentares, ser barrada no Supremo Tribunal Federal? Olha, foi uma decisão que nos surpreendeu a todos. Porque, afinal, uma entidade de menor expressão, uma associação de procuradores federais, bateu as portas do Supremo e ali obteve uma decisão favorável a ela, suspendendo essa emenda constitucional pela decisão do ministro, à época, Joaquim Barbosa, o que nos causou uma enorme perplexidade. Porque, afinal de contas, esse, como disse e afirmo, os novos tribunais federais são uma necessidade para melhorar a Justiça Federal brasileira. Então, Ricardo, hoje a situação mais crítica seria do Tribunal Regional Federal da Primeira Região com essa paralisia em se implantar logo os novos tribunais regionais federais? Sem dúvida alguma. O Tribunal da Primeira Região, conquanto envia todos os esforços, faça todos os esforços para poder minimizar a morosidade, o impacto, essa massa de processos que ele tem, ele não consegue. Não há outra solução para o Tribunal da Primeira Região hoje que não o seu desmembramento com a criação de novos tribunais, sobretudo de Minas Gerais, que retém hoje a maior acervo dos processos na Primeira Região. Existe a possibilidade de um colapso na Justiça Federal de segunda instância? Já estamos vivendo um colapso na Primeira Região. Há déficit de funcionário, há déficit de equipamentos, a massa de processos é considerável. Então, já estamos vivendo esse colapso na Primeira Região. Ok, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, mas quero agradecer mais uma vez aqui a participação do Juiz Federal, Ricardo Rabelo, presidente da Associação dos Juízes Federais de Minas Gerais. Muito obrigado, doutor Ricardo, pela sua participação aqui no Justiça para Todos. Eu que agradeço.